Imagina quanta história um taxista não tem pra contar. O cara transporta a gente pra cima e pra baixo, nos mais diversos lugares, nas mais inusitadas situações. Isso só pode dar muito pano pra manga. E é daí que surge a ideia do Mauro Castro, de lançar o segundo volume do livro Taxi Tramas, diário de um taxista. O primeiro volume foi de 2006. Ele tá esgotado, era pela editora Sulina. Esse segundo volume eu resolvi eu mesmo editar. Eu mesmo editar, eu mesmo vender, eu mesmo divulgar. E aí é uma experiência muito diferente de fazer por uma editora tradicional. É um tipo, é comigo mesmo. 100% do lucro, 100% do prejuízo é teu. Todas as decisões são tuas, mas ele acaba ficando mais do teu jeito. Eu gostei mais desse segundo volume. Tu consegue fazer um livro mais encorpado pelo mesmo preço que tu faria um outro menor, por uma editora convencida tradicional. Eu mesmo fiz a capa, eu tenho alguma experiência com ilustração também. E é isso aí, é meio que mais self. Eu mesmo, é comigo. Ficou mais artístico, mais legal, mais descontraído. E o mote da divulgação do livro é esse, o taxista que sustenta o escritor. O escritor que explora o taxista. Porque eu acho também que não existe um sem o outro, no meu caso. Eu não sou um escritor de fôlego, de fazer um romance, vou escrever um best-seller, um texto mais longo, uma narrativa mais longa. Não, eu escrevo especificamente sobre o que acontece comigo durante a semana no táxi. Então, no momento que o taxista parar, eu acho que o escritor fica também meio perdido, sem um rumo. O Mauro tem uma coluna semanal no jornal e mantém um blog que é constantemente atualizado. O mesmo texto serve para três suportes. E é legal que ele pega, a mesma história pega um público muito popular, que é um público do jornal, bem popular. E ele pega um público intermediário, que é um leitor de internet, jovem, pessoal. E depois esse terceiro público do livro já pega um pessoal que gosta de literatura, que frequenta livrarias e tal. São três públicos bem distintos que vão de um extremo ao outro, o mesmo texto. E funciona bem. Tem um prédio legal, prédio classe média alta. E o porteiro do prédio, ele lê a história na segunda-feira no jornal, Diário Gaúcho. E a guria que mora na cobertura, ela lê o mesmo texto no Taxi Tramas, no blog, na internet. Eles leem em veículos diferentes o mesmo texto e eles discutem. A gente se bateu, viu o que o Mauro escreveu? Ah, não vi, parei de chover aqui no jornal. Isso é louco, porque são duas pessoas que vivem em realidades bem diferentes. E curtem o mesmo texto. Isso é um... Já me falaram, assim, o pessoal de literatura, que o sonho de quem escreve é isso. Conseguir universalizar o texto, assim. Trabalhando dez horas diárias em trânsito, o que não faltam são situações inusitadas. Sejam as vividas por ele, compartilhadas pelos colegas, ou até mesmo lendas urbanas. Histórias da noite têm muitas dessas lendas urbanas. Histórias que tu nem sabe a origem, não sabe com o que aconteceu. Histórias que vão se multiplicando, um conta para o outro, vão acrescentando detalhes. Que estão no imaginário dos taxistas da noite. A história também é de uma guria que pega táxi e vai até... Pede para levá-la para casa. E aí, quando chega na casa, ela diz que não tem dinheiro, está sem grana e tal, mas pode passar no dia seguinte e cobrar da mãe dela, que a mãe dela paga a corrida. E aí, no outro dia de dia, o taxista passa lá e a mulher atende. E ele cobra a corrida e diz, puta, aconteceu de novo. Aí, essa mulher mostra uma foto na parede de uma criança. É aquela guria ali que pegou o táxi. Essa minha filha, ela morreu há muitos anos atrás, 10 anos atrás. E ela morreu num acidente de táxi e tal. Então, ela aparece para os taxistas e traz os taxistas aqui e tal. Faz a corrida que não acabou, ela faz com os taxistas. Uma ligação distante. Uma ligação distante. Bah, essa história deu uma certa confusão. Porque eu, normalmente, não boto o nome real das pessoas, dos passageiros. E essa história, casualmente, eu botei o nome, seu Farino, o nome dele. Se o seu Farino estiver olhando o radar, seu Farino fala, desculpa aí. Mas ele é um cara que gosta muito de literatura e eu resolvi fazer homenagem e colocar o nome dele na história. Que uma vez ele me ligou de um cemitério de noite, estava chovendo e ele não conseguia táxi. Estava saindo de um velório. Ele me ligou, bah, amor, vem aqui no cemitério e tal, me resgate que eu não estou conseguindo táxi. E aí, eu indo pra lá, fiquei imaginando, assim, uma história, um realismo fantástico. Assim, pô, vai que eu chego lá e é o seu Farino que tá morto. E aí, eu escrevi essa história. O taxista chega lá e quem tá no caixão, na verdade, é o passageiro que ligou pra ele. Uma história muito louca. No outro dia, o telefone do seu Farino não parava, as pessoas ligando. Porque sabe que eu sou dali do menino Deus, que o seu Farino mora por ali. Bah, o que que aconteceu? Ligando pra senhora, a mulher dele. Coitado do seu Farino, o que que aconteceu? Não, não, o seu Farino tá bem. E aí, ele se divertiu muito com a história. E ele pediu pra mim, lá mais no fim da história, tem o texto, como eu matei o seu Farino. Ele pediu pra mim fazer uma outra história, ressuscitando ele. E mais histórias, a galera pode conferir no livro. Como é que faço pra conseguir o livro? No blog, taxistramas.com.br. Na Livraria Cultura, na Palavraria, nas melhores livrarias ou no meu táxi. Não, não se Não, não, não. E aí, ele está tudo. Então, não, não. E aí, lá. E aí, lá.